Minha pele casca dura Corpo fechado e armadura Amarrando ódio Que venha me flechar Cascarrento meu peito Catavento o coração Abro a alma a passarinha Pra sua imensidão Abro a alma a passarinha Pra sua imensidão Só assim sou leve Na maciez do seu toque Meu peito se amacia Envergando-se ao corte Só assim sou leve Na maciez do seu toque Meu peito se amacia Envergando-se ao corte Desse nascente Vendaval 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 Obrigado.